Oi gente, como vocês viram aí, hoje eu vim trazer a minha experiência com a nova fralda da Pompom Clássica. Mas se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like e se inscreva no canal. Então gente, a bonitinha é essa aqui, esse já é meu segundo pacote. A primeira eu paguei em torno de R$20,00 por R$21,00, se eu não me engano. E essa aqui eu peguei numa promoção por R$16,00. O preço tá até aqui ó, R$20,99, mas eu não paguei esse preço. Eu vou apresentar ela pra vocês e depois deixar aí, né, a gente passando a noite, como eu sempre faço os reviews. Agora, gente, depois de eu fazendo alguns reviews, o YouTube me bloqueou algumas coisas. Então, eu não vou mostrar o Davi mais, se ele tá seco ou não. Eu vou falar pra vocês, ó, ficou sequinho, não ficou sequinho, tá bom? Mas eu sou super sincera, como vocês viram aí em outros vídeos, combinado? Então, bora lá, ó, aqui tá escrito pompom, proteção de noite até 12 horas de absorção. Clássica, XXGZ, 16 unidades. Gente, o Davi usa XG, mas como ela é do fabricante da Turma da Mônica, eu fiquei com medo de ficar pequena, porque no pacote aqui, ó, tá de R$13,17, e o XG tava de R$9 a R$13, aí eu falei, vai ficar muito a conta, porque o Davi já tá com R$13 e pouquinho. Então, eu falei, não, vou pegar a XGG. Atrás tá escrito pompom, fita fecha resistente, cintura resistente, abre e fecha, camada que distribui o xixi rápido, o xixi pela fralda, assegurando a pele sequinha, barreiras seguras, fralda fina e macia. Aqui tá a parte de trás, ó, com sem ziro. É, o pacote em cima é um pacote bem bonitinho, eu gostei do pacote. Eles têm do tamanho P ao XXG, né? Aqui, ó, aí, tá? E a fabricante é um tex, a mesma da Turma da Mônica. Então, gente, ó, essa é a fraldinha, como vocês estão vendo aí. Eu achei ela uma fralda grande, por ser do mesmo fabricante da Turma da Mônica. A estampinha dela aí, ó, vem um coelhinho, um jacaré, tá escrito pompom. A parte de trás também. Ela é uma fralda fina, sim. Não é grossa, não, como vocês estão vendo. A pegada dela. Achei macia a pegada dela, de verdade, ó. E bora lá pra parte da frente, ó. A parte da frente, não temos orelhinha. Ela não é tão larga, tá? Ela é um pouco curtinha na frente aí. Ela tem três dedos aqui, né? Bem alto, pra gente que tem menino, legal. Tem aqui os negocinhos de prega e desprega, né? Da fita, na parte de trás. Olha o tamanho disso aqui, gente. Isso é um ponto muito positivo, porque é bem, bem grande mesmo. Vocês vão ver no Dabi que essa fita quase fica junta com a outra. Por isso que eu achei que ela é uma fralda grande. Porque ficou bem legal o ajuste dela. Ó, ela não tá tão perfeitinha que a costura dela, ó. Tá vendo? A nota subiu. E, ó, tá aqui e desceu, ó. Aqui e desceu. Atrás, ela é uma fralda que só tem dois dedos e meio. Então, eu acho legal, porque tem mais algodãozinho aqui. Então, pra inteirinho o bumbum. Então, isso é um ponto muito positivo. Mas, como vocês estão vendo aí, né? A fralda não tá muito estruturadinha aí, não. Passamos a... Ah, aqui as fitas, é uma fita simples. Tá, ó. Não estica nem nada. Mas é por conta que isso aqui é bem largo, viu? Bem largo. Ela chega até a dobrar. Ela poderia ser um pouquinho mais no meio, ó. Tá vendo? Vocês vão ver no Dabi aí que ela vai chegar a dobrar. Aqui. Ó, temos dois elásticos passando. A barreira dela é uma barreira bem alta, bem alta mesmo. Ó, muito alta. Aqui o absorvente, como vocês estão vendo. É um absorvente simples. Aqui tem o gelzinho na parte da frente. Mas, eu não sei se vocês já conseguem enxergar. Vocês vão ver aí, eu testando, como já tá o algodão aqui em cima. Já não tá o algodão totalmente estrutural. Mas, vocês vão ver aí, na prática, como que foi a minha experiência com o segundo pacote. Já falei de mão, eu reclamei com eles. Eles me ressarciram um pacote, né? O dinheiro, não mandaram eu entregar a fralda. Porque só tinha mais duas. Então, eles me ressarciram. E eu falei, eu posso comprar outra? Pode. E eu já vi que algumas pessoas também teve problema. E eu comprei e deu a mesma coisa. Eu não ia ficar reclamando toda hora, de verdade, gente. Eu já reclamei. E deu esse BO aí. Eles me ressarciram. E eu comprei de novo pra testar e trazer pra vocês. E continua a mesma coisa. Agora, vocês vão ver aí, a gente na prática, à noite. Lembrando que eu não vou mostrar mais se ficou sequinho ou não, tá? Mas, vocês vão ver aí como que sucedeu. E outra coisa, eu também fiz um pouquinho no teste de dia. Pra vocês verem como ela se porta, tá? Agora, é 10h46. Vou prender aqui e mostrar pra vocês como ela fica. Prendi, coloquei um pouco de longe, ó. Prendi. Ela dá aquela dobradinha aqui. Eu peguei a XXGG, porque é da mesma empresa que faz a da Mônica. Então, eu achei que o formato seria menor. E também, no rótulo, tava falando até 13kg. E o Davi passou o XG, entendeu? Até 13kg o Davi já passou. Mas eu achei que essa daqui, a forma é bem grande. Mas essa daqui também é XGG, ó. Fica quase certinho. Vou dar um zoom aqui, ó. Fica quase aqui. Não tá apertado nem nada. Só dá aquelas dobradinhas. Assim fica a fralda. Ela não é tão grande aqui em cima. Tá? Mas fica bem ajustadinha. Essa parte, ok. Ela promete a noite inteira. Tá? Dia e noite. Dobra aqui, ó. As laterais. Não tá apertada, mas isso aqui dobra toda vez que eu coloco. E a parte das costas fica assim, ó. Ela tem pouco isso aqui. Isso é um ponto bem positivo que eu gosto. Todo o bumbum fica tampado. Tá bom, ó? Filho, olha pra mamãe, filho. Ó. E assim fica a fralda. Agora, vamos ver aí quanto tempo aguenta. Agora são sete e cinquenta. E olha como tá essa fralda. Tive que levantar pra trocar, porque tava meio úmido, né? Já é onde a gente tava deitado. Mas, ó, o gel tá quebrado. O bumbum não tem xixi, tá? Ó. Mas aqui tá toda empelotada já. E aconteceu isso em todas as minhas fraldas. Eu vou tirar e ver se o Davi tá sequinho. Mas a maioria das vezes não fica. Não vou mostrar mais o Davi. Porque tô tomando algumas punições, tá? Mas eu falo pra vocês se tá sequinho ou não. E mostro a fralda em si. Olha, deitado dá pra vocês verem bem melhor. Esse não é o meu primeiro pacote. Esse é o segundo pacote que eu não avisei vocês. E olha isso aqui. Tá vendo? Ela desbeça aqui. Ó, vou levantar aqui pra vocês verem, ó. Ó, aqui vocês estão vendo que tem um xixi. E aqui tá seco. Agora eu vou tirar e ver se ele tá sequinho. Ó, acabei de tirar a fralda. Davi se encontrava um pouco úmido. E a gente ficou mais ou menos... Agora são sete e cinquenta. Ficamos menos de doze horas, né? Já não aconselho fralda pra noite. Porque aqui... É, tá seco. Tá seco. Aqui soltou toda a coisa. Ó, vou mostrar aí como ficou. Essa é a fralda. Vou deixar outras fotos. Você viu que tá caindo, ó. Caiu todo o gel. Quebrou totalmente o gel. Isso me decepcionou demais. Porque é o segundo pacote. Tive reclamação. Eles me ressarciram. Mas olha isso aí, gente. Sem condição, né? É uma fralda por dia. Ela aguenta. Tive alguns dias de problemas com vazamento hoje. Foi tranquilo. Porque ele ficou menos tempo com a fralda. Mas... Toda destruída a fralda. Toda, toda. Coloquei outra fralda aqui. Pra vocês verem de dia. Que agora são sete e cinquenta. Então ficou... Olha isso aqui. Toda empelotada. Toda, ó. Meu Deus. E, como vocês viram, ela dá uma desbeiçadinha, ó. Ela fica uma fralda meio... Toda tortinha. Mas é isso aí, gente. Sobre a fralda pompom clássica. São três horas e pouquinho de fralda. E olha como já tá a fralda. Toda destruída. É... Não tá com uma tixi, ó. Mas ela tá meio larga. Como vocês estão vendo. Vou tentar levantar ele. Mas... Uma fralda podia ir no máximo três horas aí, tá? Porque ela destrói. Ela não tá nem molhadona de xixi, tá? Mas tá destruída. Deixa eu mostrar aqui. A fralda. Eu vou tirar pra vocês verem que não tá com tanto xixi. Mas olha o gel. Quebrou tudo aqui, ó. Aqui não tem nada mais, ó. Tá vendo? E nem tá com xixi nem nada, ó. Tá com bem pouco xixi. Três horinhas de fralda. Três horinhas e vinte, né? Mas, ó. Tá aí, ó. Eu vou tirar e mostrar pra vocês. Essa fralda aqui. Creio que o Davi deve ter feito um xixi só, hein? Tá bem branquinho. Lógico, tem aqui um ou dois xixi. Não tá transpirinho pra minha mão nem nada. Mas, olha aí. O gel quebrou tudo. Tudo, 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 tudo. Sem condição, né? Máximo aí três horas estourando. Se você não quiser que ela fique assim, você tira antes. Mas, ó. O Davi deu até uma dormidinha e acordou. E a fralda tá assim, ó. E nem tem tanto xixi. Ó, vou dar até um zoom. Pra vocês verem. Um. E é isso, gente. Minha experiência. Voltamos. Como vocês viram aí. Passamos menos de doze horas de fralda. Eu coloquei nove, dez e pouco e sete e pouco eu tirei. Então, deu entre oito e nove horas de fralda. Já falo em timão. Ela não aguenta muito. Eu não tive problemas com cocô. Essas coisas de vazar. Não, não tive. Mas ela não aguenta muito. Já tive problemas com vazamento à noite com ela. Nessa noite que passou o Davi não fez tanto xixi. Mas, já chegou a molhar todo o lençol. Esse é um ponto muito negativo. Porque ela tá dizendo no pacote que promete até doze horas de noite. Outra coisa. Vocês viram aí também que eu deixei ele das oito horas até praticamente onze e pouco. Três horas a três horas e meia de fralda. Não tinha muito xixi. E a fralda ficou totalmente destruturada. Gente, ela cai todo gel. O absorvente dela destrói totalmente. Totalmente, totalmente. Eu fiquei feliz no dia que eu coloquei no Davi, né? Eu falei, ah, ela ficou ajustada bonitinha. Não apertou nem nada por não ter as fitas elásticas na lateral. Mas, já com duas horas de fralda, ela já ficou aquele caos que vocês viram. E aí eu falei, não é possível. Testei mais algumas e aconteceu isso. Foi aí onde eu reclamei. E perguntei pra eles se eu poderia comprar outra em outro lugar. Foi isso que eu fiz. E pra testar novamente. Eles falaram que pode. Se acontecesse o problema, eu ia reclamar de novo. Eles pediram, né? E eu falei, ah, não vou ficar reclamando toda hora pra ficar me ressarcendo. Ou eles acharem que eu tô mentindo, né? Mas, eu mandei fotos, mandei vídeos do que aconteceu com a fralda antes de eu fazer esse vídeo aqui. E aconteceu a mesma coisa. Eu sou super sincera com vocês. Eu tô trazendo a minha experiência de mãe de primeira viagem com o Davi. E já não vou comprar. Eu comprei dois pacotes de fralda. Um eles ressarceram, mas eu comprei dois pacotes de fralda. E, gente, de verdade, ela fica uma fralda muito ruim. Assim, já peguei o Davi um pouco úmido. Mas, também, já peguei sequinho. Não tive problemas com vazamento com cocô. Mas, tive problemas com vazamento com xixi durante a noite. Ela é uma fralda que fica, no máximo, duas horas sem ela destruir. Às vezes, até menos, você já pega seu filho com a fralda toda destruída. Por conta da movimentação do seu bebê. Como eu mostrei pra vocês, ó. Aqui, em si, ó. É que tá batendo, não tá batendo a luz. Mas, eu acho que eu vou colocar na luz pra vocês. Em si, a fralda já não tá muito estruturada. Quando você bate a luz, você vê uns algodãozinhos meio não legal, entendeu? Vou tentar mostrar pra vocês. Pera aí. Vou até dar um pra trás. Estamos na frente da janela. Vocês estão vendo como que já tá o algodão? Então, automaticamente, quando o bebê começa a se mexer, isso aqui já vira um caos. Um caos, um caos, um caos. Como vocês viram aí, né? Então, como vocês viram aí, eu não sei se o absorvente que eles colocaram aqui a qualidade é mais baixa. Porque eu ia falar assim, foi meu pacote? Não. Eu comprei outro pacote, em outro lugar, com outro lote. E aconteceu a mesma coisa. Então, essa experiência com a pompom aqui, a clássica nova deles, não foi legal aqui comigo. Comenta se aconteceu isso também com vocês aí do outro lado. E se aconteceu, vocês entrem em contato no saque, que eles vão ressarcir vocês. E também é bom que pra eles dão uma melhorada. Porque querendo ou não, a fralda não é tão barata. Eu paguei nessa daqui, menos de um real. Não, deu um real. Fiquei bem de dezesseis. Na outra, eu paguei mais de um real. Então, não compensa. Quando você paga um real na fralda, a fralda tem que ser legal. Tipo, quando você paga menos e a fralda ainda é legal, melhor ainda. Mas a experiência aqui não foi legal. Espero que vocês tenham gostado de alguma forma. Se já gostou, já deixa aquele like que vocês estão me ajudando demais. Estamos chegando quase aos 13 mil inscritos. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra sempre receber o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Fui! Um beijo no coração de vocês.